O que mata, mata e desmata E o que cuida, protege e salva O da discórdia E o da união O que quer guerra E o que vai pra luta Existe aquele do desespero E o da esperança Aquele que tira E o que reparte O que é de poucos E o que é de todos Que Brasil você quer? O do ódio Ou do amor? O de eu ver ódio Que eu leve o amor Vamos juntos Pelo Brasil E o que é de todas O do ódio Amém.